Moradores do Conjunto João Paz estão revoltados com o Matagal que toma conta do bairro. Olha só o centro comercial como está. Ao lado tem o posto de saúde e a escola municipal Aristeu dos Santos Ribas. Estas fotos foram enviadas por telespectadores da TV Tarubá, que também reclamam das condições das ruas do bairro.